Oi, meu nome é Mariana, eu faço parte desse grupo, desse coral, que eu vou me apresentar amanhã junto com esse grupo. Esse grupo se chama Os Cidadãos Cantantes do Coral Cênico, que nós vamos nos apresentar amanhã, no sábado, no dia 7 de julho. E vai ser muito legal, o horário dessa apresentação vai ser às 3 horas da tarde, nós vamos aproveitar bastante, vamos cantar muito. Esse projeto é muito bom, eu trabalho com esse projeto junto com a minha amiga, a Cris Lopes, que trabalha comigo, e nós duas fazemos parte desse grupo. A gente está querendo mostrar o nosso trabalho desse coral, Os Cidadãos Cantantes, para mostrar para vocês, que a gente espera que vocês vão gostar muito. E se tiver alguns de vocês que conhecem as nossas músicas, poderão cantar juntos, se divertir, pular e aproveitar bastante. Com certeza vocês vão gostar muito, esse grupo sempre consegue animar um monte de gente. E nós vamos nos apresentar no Centro Cultural, lá do lado do metrô Estação Vergueiro. Obrigada, vocês vão gostar muito. Sejam bem-vindos.